Oi Enzo, bora estudar hoje pra prova da ESA? Ih, Silva, não vai dar não. Hoje eu tenho que me preparar pro meu show. Nossa senhora, Enzo, nossa senhora. Não vai me dizer que você tá nessa bobagem de trap ainda. Essa bobagem de trap vai me sustentar um dia, Silva. Caramba, Enzo, quanto você vai dar um jeito na sua vida? Ah, para com isso, Silva, eu tenho um sonho. Qual sonho, Enzo? Ter um sonho, meu irmão. Enzo, você tem que dar um jeito na sua vida. Seja que isso é um pick blind, um sigma. Agora essa bobagem de trap, pelo amor de Deus, Enzo. Silva, é como eu já disse, essa bobagem de trap vai me sustentar. E amanhã eu vou ganhar a batalha do trap. Batalha do trap? Ah, meu Deus do céu. Você me odeia porque eu sou negro. Todo mundo em pânico, 3. Pegou a referência? Deixa aí nos comentários. Tá bom, Enzo, tá bom, deixa pra lá. Pessoalzinho aqui, o Sargento Udso tá chamando pra leitura de ditamento. Bora? Brasil, Pereira. Brasil. Para você que quer se tornar um Sargento do Exército Brasileiro, ter estabilidade financeira, participar de diversas missões no Brasil e no mundo e poder ralar recruta, preste o concurso da ESA esse ano, ok? E conheça o melhor curso preparatório pra escola de Sargento das Armas, o Método QR, que está com desconto de 10% se você usar o cupom CONTOSDEMILIGO, ok? Link na descrição. Atenção pra leitura de ditamento. Sentinela da Guarda, Soldado 01, Soldado 02, Soldado 03, Cabo da Guarda, Cabo James, Comandante da Guarda, Sargento Matias, Adjunto do Oficial de Dia, Sargento Udso, Oficial de Dia, Tenente Rocha e Motorista de Dia, Cabo Enzo. Motorista de Dia, eu? Sim, guerreiro. Você não tem habilitação militar? Sim, senhor. Teve instrução com a pistola? Sim, senhor. Tem certeza? O que é isso, Sargento? Pistola 9mm? Desmonte e montela em 10 segundos. Pode deixar comigo que eu desemboco. Tá bom, então. Se você teve instrução, tudo certo. Ô, Sargento, ô, Sargento. Onde é que eu coloco as munições nessa pistola aqui? Ah, meu Deus do céu. Você não falou que sabia mexer com armamento, guerreiro? Eu sabia, Sargento, mas como passou muito tempo sem mexer, eu esqueci. Me dá essa pistola aqui. É aqui, guerreiro. Aqui, ó. Deixa de ser bizonho. Sim, senhor, Sargento. Coloca essa pistola no coldre e não mexe nela mais. Até amanhã no passagem de serviço. Certo? Toma. Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor, Sargento.